O que é o nome da esposa do senhor e dos filhos? O nome da esposa e dos filhos do senhor? A minha esposa chama-se Carmen Rocha Ribeiro Campos. Ela é de Catanduva, aqui no estado de São Paulo. E eu conheci a Carmen num bairro em Piracicaba. Na época de faculdade? É, o bairro era da faculdade. Ah, que legal. E aí aconteceu o seguinte, o mundo a gente não entende, né? Aconteceu o seguinte, eu, na escola de Piracicaba, ocupava o cargo de diretor de festa. Ah, que legal. Então, eu organizava os bailes da escola de Piracicaba. E justamente, eu estava organizando um baile, que era de fim de ano, quando um conhecido me procurou e disse, Décio, tem uma família que vem de Campinas, que não conhece ninguém, que está sentadinha numa mesa, e que lá tem uma moça, ela não conseguiu dançar com ninguém, ela está lá muito triste. Aí eu falei para ela, que pena, é uma coisa que acontece, né? Ele falou, não, você que é diretor do centro acadêmico, você tem que ir lá tirar a moça, senão fica muito feio ela ficar o baile inteiro sentada numa cadeira. aí eu falei, tudo bem. Aí eu fui lá, conversei com a moça e convidei ela para dançar, e ela topou. E ela está comigo até hoje. Nossa senhora, quantos anos... São essas coisas que ninguém tem. Quantos anos já, quantos anos vocês têm casados? Ah, nós já temos mais de cinquenta... Eu estou com oitenta e poucos. Casei com vinte e três. Nós já estamos com mais de cinquenta de casados. Ah, que joia. E o nome dos filhos do senhor? Meu filho mais velho chama-se José Cândido, o segundo que faleceu, Luiz Fernando, o terceiro, uma menina, Maria Cristina, e a quarta é outra menina, Maria Beatriz. Os quatro filhos. O Fernando é o único que faleceu. Sim. Quantos netos? Netos, eu estou com, acho que seis netos. Eu tenho seis netos, acho que dois bisnetos. Ah, que legal. 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 Ah, que legal.